E aí pessoal, tudo em Sigma? Dica de hoje é dica de edição. Vamos ver como é que funciona no Adobe Premiere o MultiCam. É muito fácil. Claro que eu vou pegar a forma mais difícil de explicar. É muito fácil sim, cá, câmeras, quando elas têm os mesmos time codes, tá? O processo seria quase o mesmo. Porém, quando elas não estão com o time code certinho, é um pouco mais difícil, você precisa encontrar um ponto em comum em cada um dos clipes. Eu tenho aqui, eu tenho aqui quatro clipes, tá? Claro que eu já sei os pontos, eu já procurei antecipadamente os pontos de sincronismo, tá bom? Mas eu tenho quatro clipes e nós vamos aqui, começar pelo MultiCam 1. Olha só, o ponto que eu sei que as quatro estão conectadas, elas têm inclusive tempos diferentes, cada câmera. Esse aqui é o clipe 1, é o momento que elas dão um high five aqui, ó. Então, no clipe 1, é bem aqui, ó. Clipe 1 é bem aqui, aqui, ó. Bem no high five, ó. Tá vendo? Então, é aqui 16, 16. Isso mesmo. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar aqui um clique direito e vou dar um Add Marker, tá? Fizemos uma marquinha bem aqui e vamos movê-lo para o timeline, ó. Vamos mover para o timeline que já está previamente criado, ó. Coloquei um timeline exemplo MultiCam e vamos lá, vamos mover para cá. Veja que já veio uma marquinha aqui, ó. Tá certo? Vamos fazer isso para os demais. MultiCam 2, olha só, mais ou menos onde elas dão um high five é aqui, ó. É no 16, 29, mais ou menos, ó. Mais ou menos não, exatamente, ó. 7, 28, 29, ó. 16, 29, um high five. Clique direito, é adicionar marcas. Ou M, vamos mover para cá, ó. Para a trilha de cima. Vamos habilitar aqui, ó. A trilha já está habilitada. E vamos pegar o terceiro, ó. O terceiro, vamos ver onde é que elas dão um high five. Mais ou menos aqui, 15, alguma coisa, ó. 15, 29, mais ou menos, né? Não, aqui não. 15, por aqui, ó. 15, 27, certo? Vamos fazer uma marca aqui, ó. Adicionar marca. Agora eu fiz pelo atalho de teclado M. Perfeito. Vamos mover para cá, ó. Vídeo 3. Veja aqui as marquinhas, ó. Estão aqui, ó. No clipe 1, 2 e 3. Obviamente, elas não estão uma em cima da outra, tá? Vamos pegar aqui a 4. Ó, já está mais ou menos aqui, hein? A 4. É bem aqui, ó. É bem aqui, ó. Opa, ó, ó, ó. É bem aqui. 17, 0, 7. 17, 0, 6. Certo? Ó, 6, 6. Ó, setinha para a direita, para a esquerda. Exatamente aqui, M de marker. Vamos colocar aqui. Ele já cria automaticamente mais uma pista, ó. E veja aqui, ó. Vamos ligar essas pistas aqui, hein? Tá, ó. Cliquei para deixá-las ativas. Veja aqui. Temos aqui, todos os markers estão desalinhados, certo? Próximo passo. Vou selecionar tudo isso aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Clipe. Sincronize. Clipe Sincronize. Vamos sincronizar esses clips. Por onde? Pelo Start, pelo End? Pelo Time Code seria uma maravilha, né? Se as câmeras tivessem sido captadas com o mesmo Time Code, né? Com o Time Code sincado. Não é o caso. Então, nós vamos falar aqui no Clip Marker. Vamos sincá-las pelo Clip Marker, ó. Ok? Veja que ele já acerta tudinho aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, ó. Ó, ele acerta tudinho aqui, ó. Deixou tudo sincronizadinho agora, ó. Todos os pontinhos estão sincronizados. Muito bem. Então, está todo mundo sincronizado. O próximo passo aqui, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos criar agora mais uma sequência e vamos mover essa sequência dentro da outra sequência. Uia! Que loucura é essa? É, uma sequência dentro da outra sequência. Ela vai ficar com uma única pista. Todas essas pistas aqui, ó. Ficarão com uma única pista condensada. Quer ver, ó? Vamos criar uma nova sequência. Vamos chamar de sequência sincronizada. Ou sim, sequência 2, simplesmente. E vamos aqui, ó. Vamos mover. Vamos mover a sequência aqui, ó. Anterior para dentro dela, ó. Tá? Change aqui, ó. Veja que toda essa sequência aqui está agora condensada em uma única pista. E é nessa pista que nós vamos trabalhar. Seleciono a minha pista aqui. Clip Multicâmera Enable. Perfeito? E agora eu vou fazer o seguinte. Window. Vamos chamar o monitor de Multicâmera. Multicâmera Monitor. Tá aqui, ó. Veja que ele vai aparecer com as quatro câmeras aqui. E a câmera que está no ar. A câmera que está no ar aqui, ó. Agora fica facinho, ó. Eu vou começar dando um play. Ou simplesmente andando com a setinha, ó. Eu vou começar por aqui, ó. Dando um play, ó. A primeira câmera que está no ar é essa aqui, ó. Tá? Então nós vamos lá. Vou dar um play. E vou clicando para quando eu quero trocar de câmera. Olha que bonitinho, ó. Play. Vou cortar para essa aqui. Corto para essa. Corto para essa. E assim por diante, ó. Fico brincando de cortar câmeras, ó. Cortei. 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 Prontinho, tá? Veja que aqui embaixo, ó. Ficaram os cortes. Bonitinho. Vamos assistir, ó. Olha os cortes, ó. Ele cortou exatamente para a câmera que eu queria, ó. Daqui. Foi para cá. Deixa eu abrir um pouco mais esse timeline para ficar mais claro, ó. Cortou. 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 E se eu não estiver feliz, ó. Nesse ponto aqui, ó. Se eu não estiver feliz, que está nessa câmera, eu seleciono outra. Ele já entendeu. Mesma coisa aqui, ó. Eu não estou feliz com esse corte. Eu quero passar para esse aqui. Ele já entendeu. E tenho aqui agora um timeline cortadinho, bonitinho, de multicam. Então, essa foi a dica de hoje, de edição. Se você gostou, queria lembrá-lo que nós teremos treinamento de Premiere aqui. Certo? Te espero lá. Não, treinamento é aqui, eu te espero aqui, né? Como é que o treinamento é aqui? Eu vou te esperar aqui, não vou esperar lá, entendeu? Vamos gravar de novo essa parte. Essa foi a dica de hoje. Se você curtiu, lembra que nós temos curso de Premiere aqui, hein? Temos um treinamento aqui, ó. Vem, essa aqui vai fazer parte do treinamento. Essa dica e muito mais. Tchau. Tchau. Tchau.